Na família do Benício, ele é o próprio talento! O menino estava triste, porque eu não sei, ai depois, amanhã, porque eu estou triste, porque eu estou triste, porque eu não sei, porque eu estou com fome. Ai depois, eu estou triste ainda, ai a mamãe disse, que eu estou com fome, ai a mamãe, botando até o filho estava vendo, e o cara estava ajudando eles, ai depois eles estavam dando de carro, o que eu vejo na soveteria, ai depois o menino, ai o pai está fazendo uma história bem grande, de frente no caso, né, ó, tá vendo, tá vendo? Ai, 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 ai papai, filho, isso é muito estranho, você precisa de uma recompensação, ai acabou, E aí